Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, Renato Paiva recebendo sondagem de time que disputa Libertadores, vou trazer essas informações para vocês no vídeo de agora e outra coisa, vocês lembram do clube anterior de Renato Paiva antes dele vir para o Bahia, o clube Leon, lembra que ele saiu de lá com o time mal, tomando vários gols e tal, pois bem, esse time foi campeão após a saída de Renato Paiva e praticamente deixou o mesmo elenco, vou trazer essas informações para vocês aqui e também atualizações sobre o futebol feminino que vai jogar daqui a pouquinho, precisa vencer de qualquer jeito e mais algumas coisinhas sobre o nosso Bahia que enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado aqui pelo Campeonato Brasileiro no Estádio da Fonte Nova, antes de mais nada sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes no nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso Bahia. Se você chegou até aqui eu te peço aquele favorzinho de sempre, tá? Deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor e para você, torcedora tricolinda também. Bom, galera, chega de enrolação e vamos embora para as notícias, que é isso que vocês querem, que eu sei. Bom, bora começar mostrando lá o Bahia, né? Afinal de contas, daqui a pouco tem Bahia, futebol feminino vai jogar daqui a pouquinho e as meninas precisam do resultado, precisam vencer esse jogo e tá aí o embarque dela para o estádio já. Bora lá, meninas, bora lá, meninas. Concentração, bora para o jogo. É isso aí, precisa vencer esse jogo. Tá aí a jogadora indo para o estádio. Tá aqui a escalação, tá? O Bahia vai jogar com Lohana, Ayla, Tainá, Mila Santos, Dan Nazaga, meio de campo, Suelen, Jordana, Lani, Vilma, Armando ali o meio de campo do Bahia, Iene Acunha e Juliana no ataque. É, rapaz, tô sentindo falta da Natane. Natane no banco de reservas, de menor também no banco de reservas. Bora ver aí se com essa nova formação, se as meninas conseguem o resultado, tá precisando. Tá aí as fotos dela indo para o estádio. Bom, sobre isso aqui, bora finalizar. E agora eu tenho outra coisa para trazer para vocês. O treinador Renato Paiva. O treinador Renato Paiva é o assunto do momento, tá? Vamos repercutir muito isso aqui. O treinador Renato Paiva, que veio do Leão, do México, antes de assumir aqui o Bahia, saiu de lá porque, segundo ele, o clube não teria realizado alguns dos pedidos dele, como contratações, algo do tipo. Verdade é que o Renato Paiva veio para o Bahia, não tem um retrospecto muito bom com relação à defesa, saiu de lá não muito bem, não vou dizer pelas portas aí do fundo, mas não saiu de lá com as melhores impressões, digamos assim, e simplesmente o time que ele saiu, tá? O Leão, ele saiu de lá com o time tomando muitos gols. O Leão, seis meses após a sua saída, o clube Leão, ex-clube do técnico do esquadrão Renato Paiva, se consagrou campeão da CONCACAF Champions League e conquistou a vaga na Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2023 e 2025, novo formato. O clube mexicano manteve o mesmo elenco desde a saída de Renato Paiva e, na noite de ontem, venceu o Los Angeles Galaxy da MLS por 1x0. No treino agregado foi 3x1 e, realmente, eu estava assistindo esse jogo de ontem, o time do Leão venceu por 1x0 fora de casa, já tinha vencido dentro de casa, o time do Los Angeles Galaxy e, simplesmente, seis meses após a saída de Renato Paiva, os caras vão disputar a Copa do Mundo de clube da FIFA. Essa informação eu trouxe lá do FBI Bahia City, mas está amplamente divulgado nas redes sociais, tá? Não é nenhuma novidade, está aqui a postagem, inclusive, do próprio clube Leão, que venceu campeones CONCACAF Champions League. É o time que vai disputar, que vai representar o América Central e do Norte, lá no Mundial de Clubes. Então, está aí. A gente sabe que o treinador Renato Paiva vem demonstrando um trabalho, mais ou menos, aqui no Bahia, bastante contestado e o clube que ele saiu acabou de conquistar esse título aí. E agora, falando também, ainda mais sobre Renato Paiva, notícia que vem de lá, do Uruguai, tá? Notícia que vem... Ô, do Uruguai não, do Equador, é que Renato Paiva pode, sim, sair do Bahia e vai receber contato ou receber algum contato. Tá aqui, ó. Opções para substituir bustos. César Farias, Maurício Louriera e Renato Paiva. Tá aqui, ó, a foto de Renato Paiva aí. E aqui é o seguinte, ó. Dada a saída de Fábio Ambustos, do Barcelona Esporte Clube, a direção do ídolo já teria três candidatos para substituí-los como seu treinador. O primeiro é César Farias, como afirmou o Fredo Pepa Barbom, atual treinador da Sociedade Desportiva Aucas, é uma das opções para dirigir os amarelos. E tá aqui, ó, eles colocaram lá, última hora como repaso de bustos, ou seja, quem vai substituir o treinador do time que é do Barcelona de Guayaquil, o Barcelona lá do Equador. Tá aqui, ó. César Farias, Maurício Louriera e Renato Paiva. São opções para ser o novo treinador do Barcelona de Guayaquil. Informação e tá aqui, ó. Vamos ouvir aqui o áudio pra vocês entenderem. Farias? Que ha feito Farias em nosso meio? Não, não. Este pregunto nada mais. Não sei que pode ser até um insulto que eu diga isso, perguntar o de Farias e que passa com Paiva, não? Farias tem recorrido em eliminatório, dirigido seleções. Foi campeão com o Aucas, campeão invicto, que e isso não se dá normalmente. Que era muito difícil que repita, não? É um técnico que tem seu bom palmarês, que está acostumbrado a dirigir equipos grandes. Tu tens que para dirigir estes equipos, Barcelona, tem que ter carácter e o tem. Farias me parece um bom treinador, pero eu lo deixo na boca. Já, agora, eu te digo o tema. Eu quero uma nota cortita. A ver, dele, dele, vamos. Vamos, aí tá. Esse é o tema Renato Paiva. Vamos com o tema Renato Paiva, atenção. Peperos, atenção, bombeiros. E galera, tá aí o vídeo, vocês assistiram. Eles falando de Renato Paiva, Renato Paiva é uma das opções, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Por outro lado, Maurício Larriera é outro candidato ao Banco do Barcelona. Fato relevante, que recentemente foi campeão com o Penharol no Uruguai. Já outro nome que se maneja é o do português Renato Paiva, campeão nacional pelo Independiente Del Valle e atualmente no Esporte Clube Bahia, tá? Formação. E agora eu vou completar aqui mais informações para vocês, porque também eles, logo após essa postagem, também correram atrás das informações. E aqui, ó, vou colocar para vocês, Roberto Amar Machado, ele colocou, ó, em diálogo com a colega Carly Ayansan, Renato Paiva descartou qualquer contato com o Barcelona. Ou seja, ele descartou que o Barcelona tenha feito contato com ele, ainda, pelo menos. Mas não significa que não poderá haver uma proposta. Está aqui a repórter, tá? A repercussão da notícia que ela trouxe, está aqui, ó. No, havia chamado, Renato Paiva, atual treinador do Bahia, é um dos nomes que será sondado para assumir o Barcelona de lá do Equador. Em conversa com a companheira Carly Ayansan, é um... Não havia recebido nenhuma chamada dos dirigentes de lá. Renato Paiva não havia recebido nenhuma chamada por parte dos dirigentes do Barcelona do Equador. Então, está aí. Por enquanto, a informação que a gente tem, que eu tenho para trazer para vocês, é essa. Renato Paiva é um nome sondado. É um dos nomes que a diretoria do Barcelona do Equador, time que vai disputar Libertadores, tem interesse para assumir o treinador que acabou de ser demitido, mas o treinador do Bahia não recebeu ainda uma proposta oficial. Ninguém do Barcelona o procurou oficialmente. Mas, lá do Equador, a imprensa equatoriana diz que Renato Paiva é um dos nomes que está na mesa dos dirigentes do Barcelona do Equador. Bom, vamos aguardar. Renato Paiva é um treinador que está sendo contestado aqui pela torcida do Bahia. Muita gente gostaria, inclusive, que ele já tivesse saído. Eu sou um dos que não estou gostando do trabalho de Renato Paiva aqui no Bahia, mas a imprensa do Equador, o time lá do Equador, o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona do Equador, vê com bons olhos uma possível contratação de Renato Paiva devido ao que ele fez lá com o Independiente Del Valle. Foi campeão com o Independiente Del Valle. Então, ele tem uma imagem ainda positiva lá no Equador. Já lá no México, vocês puderam observar que a situação dele é totalmente diferente. O time que ele saiu, ele saiu do time lá, o time não estava bem. Acabou, seis meses após a saída dele, acabou de ser campeão lá da CONCACAF e vai disputar o Mundial Interclubes representando o México, tá bom? Bom, galera, por enquanto é só. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. 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 Fui.